Vamos ver a gameplay do Mu? Não é o Mu que soltou uma gameplay do FIFA? O Mu agora tá na Twitch, hein? Quem não segue ainda o Mu, siga lá o Mu Professional. Ah, já é o FIFA 22, vou chegar nesse vídeo... Ih, caralho, amor, pô. Embaixadinha, papai. Abilidade zero, né? É isso, FIFA 22 chegou! Caramba, velho, quanto tempo que eu tô esperando esse jogo! Muito obrigado aí por ter mandado as suas antecipadas pra mim. Obrigado aí por ter mandado aí. Que graça isso eu consigo jogar o jogo antecipado e poder gravar conteúdo pra vocês. Então, vídeozão de hoje eu tenho uma super bomba pra falar pra vocês. Caralho, esse quarto do Mu aqui é muito foda, né? Tá, rapaziada, fiquem ligados. Logo mais eu solto ela aqui, mas vocês vão curtir demais. Enfim, vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que a gente vai focar. Vamos focar em mostrar um pouco sobre o jogo pra vocês. Mas o mais foco total eu acho que vai ser na gameplay. Vou jogar aqui, mostrar a questão gráfica, dar uma olhada no C-Play, na nova câmera. Também na questão de iluminação, da face dos jogadores e tudo mais vai ser o nosso foco. Só que antes de a gente ir pra gameplay, de fato, tem que falar pra vocês que a gente tá jogando uma versão beta, tá? Uma versão que não é a versão final, então aqui a qualidade do produto não é a versão final, tá, rapaziada? É uma versão beta do FIFA 22 rodada no PlayStation 5. Primeiro, antes de mais nada, acho que eu tenho que começar mostrando pra vocês esse novo menu, tá, galera? Então, novo menu, agora, pra nova geração, pra PlayStation e Xbox. A gente tem um jogador que é o Mbappé, que ele tá aí, tipo, em 3D, que ele fica interagindo com a gente e tudo mais. Por exemplo, assim, quando a gente clica pra gente fazer alguma coisa, ele sai correndo da tela ou, tipo, ele fica se movimentando, é bem legal. Então, eu não posso mostrar muita coisa pra vocês. Não posso mostrar o Ultimate Team, por exemplo, Pro Clubs. Mas eu só posso mostrar pra vocês o modo carreira e, dentro do modo carreira... Cara, sai correndo ele, mano. Fez os arrastão top, saiu correndo o Mbappé. E Manchester United, só um joguinho, só pra encher... Ah, eu esqueci de falar pra vocês, rapaziada. Eu quero saber o feedback também de vocês, tá? Vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, que vocês estão curtindo, acharam o gráfico bonito e tudo mais. Então, vamos lá fazer um Paris Saint-Germain em Manchester United pra gente ter uma ideia aqui. Eu tô jogando esse jogo e não tá atualizado. Como eu falei, vocês não vão se afirar. Então, o Messi ainda não tá aqui, o Cristiano Ronaldo também não tá aqui no United, porque eu tô gravando no momento que o Cristiano Ronaldo acertou com o United, tá? Então, no mesmo dia que ele assinou, ele acabou de assinar o contrato, acho que faz uma hora, tá? Mas, pelo menos assim, a gente já tem como ter um pouquinho de noção aí, gráfica do jogo e tudo mais. Vai ser bem interessante. Na questão de settings aqui, rapaziada, a gente tem um novo estilo de dificuldade, tá? E a dificuldade é... Player Based Dificuriri... Dificuriri, acho que é assim que se pronuncia. Então, a dificuldade, ela... Por exemplo, assim, a gente tá enfrentando o Messi. O Messi, ele vai se comportar muito melhor do que qualquer outro jogador em campo, sabe? Esses jogadores principais, eles vão se destacar mais do que os outros jogadores. Então, eles vão ter um boost um pouco maior. Eu não vou jogar com o modo de importador off, tá? Isso é maneiro, mas parece mentira. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito chato só a CPU segurando a bola. Então, pra ficar um pouquinho mais fácil de colocar no World Class, sem o modo de dificuldade de competidor, tá? As bolas aí, né, rapaziada? Acho que, se não me engano, a gente não tem nenhuma bola licenciada, tá? Porque a gente tá jogando uma versão beta. Não, na verdade, a gente tem algumas. Então, vamos lá pra começar a partida e vamos ver, porque tem novas mudanças já de começo nas animações de introdução. Por exemplo assim, as introduções estão bem mais bonitas agora. Eu vou deixar vocês curtirem um pouco e eu já volto. Caralho, olha a torcida, cara. Olha a torcida, maluco. Os caras de camisa rosa, um outro de camisa, outro de camiseta. A mulher de camiseta também. Porra é essa, cara? Caralho, com distanciamento sociável. Ah, o Neymar tá maneiro, né? E o jogador continua com o bracinho assim, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Mas é bem divertido. E essa cena que apareceu aqui é uma cena bem pequena, que tem várias outras variações de cenas de introdução. Tem uma que aparece os caras, tipo, cortando o gramado e tudo mais. Mano, muito show de bola essas introduções, tá? Eu vou lançar já uma polêmica, mano. Messi e Neymar no preço de Germão. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no United. Quem vocês torcem, velho? Porra, Bruno Fernandes. Quem é Bruno Fernandes, cara? Imagina se o Super Bowl colocasse uma final que isso acontecesse de uma Champions League. Quem é Bruno Fernandes? Vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho agora sobre o jogo, né? Vamos deixar falar com Cristiano Ronaldo e Messi, mas é um pouco difícil, né? A gente não comentar sobre isso. Ó, o quadro de agráfico, mano, tá sensacional. O jogo tá muito lindo. E essa aqui é a câmera que a gente tá meio que acostumado já na nova geração, que ela é um pouco mais aberta e tudo mais, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Cara, eu vou falar pra vocês. Só nesse comecinho assim, eu tô gostando mais do FIFA do que do PES, cara. Olha isso aqui, cara. Ó. Câmera que a gente tá meio que acostumado já na nova geração, que ela é um pouco mais aberta e tudo mais, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Só no comecinho aqui já tirar essa geração que ela atrapalha um pouco eu. Como tá uma nação em inglês, o jogo tá tudo em inglês, porque eu jogo na versão beta não tem em português. Deixa eu até tirar aqui o volume dos comentários, tá? Então, cara, primeiramente, galera, acho que o que mais eu gostei foi as invertidas de bola que estão diferentes do jeito que ele bate nela, tá? Então, dependendo do jogador, da qualidade do jogador, olha, ele dá uma fatiada na que a bola vem... Nossa, ela vem gostosinho, cara. Caralho, é pica, né? Toda a questão também dos dois domínios e tudo mais ficou muito divertido. Divertido não. Ficou muito mais realista e fluido. Divertido não é uma boa palavra pra usar. Mas, enfim, olha só. Vamos dar uma olhada na fatiada. Essa aqui não foi uma bem fatiada, né? Ele acabou só jogando a bola, mas ela já veio legal. Essa aqui eu acho que é mais uma fatiada, né? Ele dominou. E repara mais nos dois domínios, que é o seguinte, que eles falam que agora a movimentação do Fio 22, ele tem menos gap entre as animações. Então, a animação na nova geração, ela acontece muito rápido. Olha isso aqui. Ele vai dominar, já vai dominar com... Esse domínio fica igual do Bolsonaro. Já ajeita a bola e já... Já viu o Bolsonaro fazendo essa... Quando joga a bola do Bolsonaro dominar, ele faz assim mesmo. Aqui é dois domínios só, cara. Ele matou no peito e segura a bola no chão. Mas... Talvez se você ficar parado, ele deve matar a bola no pé e botar a bola no chão. É porque ele se mexeu. Vamos ver. Três domínios. É, isso aqui na vida real até existe. Se você quiser dominar, ele sai correndo igual um boi doido. Sem cortar. Se a gente ver isso aqui rápido... Olha isso aqui. Essa aí ficou meio retardada, mas acho que é porque ele se mexeu. É muito fluido, velho. Depois tem a inversão de bola, que eu também achei muito massa. Vamos dar uma olhada aqui de trás, ó. Olha isso, ó. Olha essa fatiada na bola. Que coisa gostosa de ver. Gostosa é uma palavra para usar, velho. É uma fatiada sensacional, velho. Olha isso aqui. O domínio foi terrível. Olha a fatiadinha, olha a fatiadinha, rapaziada. Ó. Vamos dar uma olhada na fatiadinha. Ó, a física da bola tá maneira, cara. E olha que ele nem tem tanta característica assim. No lançamento isso aqui fica muito mais bonito, tá? Quando a gente lança uma bola com um jogador de qualidade, mano, fica sensacional, velho. Já comecei mostrando, então, essa forma de a gente fatiar a bola. Olha que legal essa inversão. O jeito que ela aqui... Ó, os dois domínios novamente sendo aplicados muito bem, né? Porra, tá, beleza. Vamos tentar ver mais características, principalmente a movimentação, que a movimentação no jogo tá bem legal. Sabe o que não tem no FIFA? Pelo menos eu não lembro. Tipo assim, o cara... A bola vem e o cara mata no peito, né? Por que o cara não mata na coxa, talvez? Assim. Tipo, mata na coxa e bota no chão. Não tem, né? Podia variar um pouco. Eu acho que é só no peito que ele mata. Não, mas tá meio dodói. O cara, tipo assim... Tá maneiro. Mais características, principalmente... Ó, eu vou lançar, mas o... A movimentação no jogo tá bem legal, rapaziada. Na verdade, é um dos... Vamos ver se ele vai virar. Os principais motivos aí que eu mais curti é a movimentação melhorada aí do jogo, tá? Cara, tá melhor, né? Dominou. Vai já pra batida, a bola passa perto. Tá melhor. E aí também o Bapé. Tá parecendo bem melhor que o Pé. A qualidade de graça, ó. Novas animações ali também de... Vamos ver, né? Reposição de bola, né? O De Rea já vem. Pra cobrança. Lembrando que as chuteiras são mais não só as chuteiras originais, né? Porque o jogo ainda não tá finalizado. É uma beta. Então eles não têm ainda as chuteiras que eles vão colocar no jogo 100%, tá, rapaziada? Então por isso que tá tudo aleatório desse jeito aí. Mas eu vou deixar aqui, rapaziada. Vou conversar com vocês e deixar um pouco a gameplay rolando de fundo. Pra vocês poderem perceber um pouco sobre o Hyper Motion, né? Que é a nova característica de... Porra, caralho, isso que é foda, cara. Tem os movimentos que são bizarro, né? Mas eu vou deixar aqui, rapaziada. Vou conversar com vocês e deixar um pouco a gameplay rolando de fundo. Às vezes o jogador patina, é esse jogador que vai patinar, ó. Pra vocês poderem perceber um pouco sobre o... Ó, lá, lá, lá. Ele tocou, aí ele faz o movimento bizonho, ó. Sai correndo lá pro meio. O Hyper Motion, né? Que é a nova característica de... Esse calcanhar é uma foda também. É, tanto de marcação, tanto de movimentação em campo, de posicionamento dos jogadores. Tudo isso, o Hyper Motion, né? Que é a nova tecnologia que eles usaram. Acabou ajudando... Nossa, agora que passe horrível que eu mandei agora, hein? Acabou ajudando na... Olha lá, lá. Em novas animações, se não me engano, são mais de 4 mil novas animações, né? Que foram acrescentadas. O cara vai deslizando, cara. Ó, deslizado. Nossa, agora que passe horrível que eu mandei agora, hein? Acabou ajudando na... Viu? Esse aqui, o Rashford. Acho que o problema é o Rashford, cara. Ele desliza em todos os jogos. Eu acho que ele é um jogador que desliza. Eu acho que essa porra é Player ID dele. A gente viu no patch lá, deslizando pra caralho. É que ele desliza pra caralho também. Ele é desengonçado, né? O Player ID dele. Novas animações, se não me engano, são mais de 4 mil novas animações, né? Que foram acrescentadas aqui no jogo. E com isso, então, a gente tem... É... Mais movimentos, principalmente... Olha que maneiro, cara. Olha esse passe aqui que maneiro. É... Ó, ó. Mais... Ó, viu que maneiro? Fizeram um passe de peito de pé decente, cara. Então a gente tem... Ó, de novo. Vamos lá, lá, lá. Mais... E também a forma como o cara deixou a bola passar e correu, ó. É... Mais movimentos, principalmente os goleiros, cara. Eu quero mostrar um pouquinho as defesas dos goleiros. Caralho, aí depois eles se embolam tudo. Oh, meu Deus. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Toda a questão de posicionamento dos jogadores em campo. Essa câmera aqui na real é a que eu menos gosto, tá, rapaziada? Eu não curto muito o fio ganhela porque ela é meio estranha. Pô, achei maneiro essa câmera. Ó, vou tentar fatiar essa bola, hein? O que é fatiar a bola, mano? Ah, não consegui. Tava bem na frente. O que é fatiar a bola, mano? Enfim, agora sim, fatiadinha. Olha que legal. Essas inversões de jogo, cara, é muito bonito. Ah, matou a bola na coxa, ó. O que eu falei, viu? É muito bonito, cara. Tem mar de primeiro, o toque saiu. Domínio do meu AP. Ele vem bem marcada. A bola tocada na ponta. Ah, não. Não conseguiu o drible, velho. Vamos mudar aqui a câmera pra ficar um pouco... Ah, não. Vamos estragar o game, muu. Porra, vai esse muu, cara. A mais legalzinha aqui, que seja... Vai ficar a mesma merda do outro. É a que eu prefiro, na verdade, tá ligado? Porque ela fica nesse ângulo que a gente consegue ter um pouco mais de controle do jogo do que aquela outra que é muito longe. Ela fica meio invertida. Ter um pouco mais de controle do jogo. Eu consigo falar com esse estaco. Vocês estão vendo que o Sancho tem aquela setinha em cima da cabeça dele? Essa setinha significa que ele é um jogador que está com aquela mudança de dificuldade que eu falei pra vocês. Quando um jogador tem essa setinha, quer dizer que ele vai se comportar melhor do que os outros em campo, né? Porque ele é um jogador especial, um jogador craque. Então, tipo, quando o jogador tem essa característica, vai ser mais difícil a gente marcar. Ele vai se comportar melhor. Então, tem... Isso é bem legal de acontecer, sabe? Então, tipo, realmente... Ai! Os craques dos times fazem a diferença enquanto a gente leva o gol aí do Bruno Fernandes. 1x0 pro Manchester United, velho. Pua, cara. Eu gostei, cara. Bruno Fernandes celebrando, comemorando. Quero dar uma olhada. Ah, tem novas câmeras de replay também, tá, rapaziada? Então, eu vou deixar vocês verem um pouquinho aqui as câmeras de replay. Mas olha a qualidade gráfica que tá do jogo, mano. Na moral, o jogo tá absurdamente lindo, cara. De verdade mesmo. Lembrando que tem uma beta ainda, tá? Então, ó, tem uma câmera, se não me engano, de trás do gol, que ela tá com um desfoque bem massa. Acho que vai mostrar agora, talvez. Olha que legal. Essa câmera também, tipo, ela tá diferente, né? Ela, tipo, tá com meio que um negócio meio que é feito em 3D. Que é bem... Que é bem louco. Então, aí. Bruno Fernandes, 1x0. Saiu o gol e foi gol dos caras. Nada, por enquanto, gol do Preissão Germão, velho. Vamos levar o segundo gol, que é isso, velho! Olha aí, ó. Boa defesaça do Navas. Isso aí. Essa é uma nova animação também de goleiro, rapaziada. Que eu quero que vocês vejam no replay, tá? Fica ligado no jeito que ele se movimenta, que é diferente essa defesa, cara. Os goleiros aqui, eles foram reescritos. Toda a mecânica deles, então, eles vão fazer novas animações. Animações bem diferentes, tá? Então, deixa eu colocar um outro ângulo aqui de câmera pra gente ter uma noção. Olha que legal a defesa do goleiro, no caso, tá? É tipo, ele se joga muito marcial na bola, velho. Caralho, olha isso, cara. Tá vendo? Tipo, ele vai realmente igual um goleiro mesmo. Tipo, muito mais parecido do que a gente tem hoje em dia, né? O que a gente vê na vida real do que a gente via nos videogames antigamente. Então, tá bem legal, cara. Essa é uma das novas animações de goleiro. Quero ver se a gente consegue experimentar outras. Também tem os contatos aéreos. Olha que legal. Os jogadores se trombando na cabeçada, né? Que não tinha antes, né? Então, isso acontece pra caramba. Caralho, o cara fez o Kerlon Foquinha lá. É, eu queria jogar, cara, mas... ...tombando na cabeçada que não tinha antes, né? Então... Caralho, aí é foda. É, isso acontece pra caramba. Ah, não, não, não. Aí não, né, Pogibum. Cara, eu queria tentar fazer um gol, mostrar um lance importante pra vocês, mas... Às vezes a gente conseguir criar tanto espaço. Assume com o Neymar agora. Olha, o Neymar tá maneiro, hein, cara. Pra dentro, encaixa, encaixa. Olha o Neymar, esse Neymar tá parecendo o Neymar mesmo. É muito isso, cara. Mano a mano contra a CPU, velho. Mesmo que a gente tá jogando no World Class aqui... É um negócio que não é tão fácil a gente passar da CPU assim, não, velho. Ah, pegou falta. Aí, legal, legal. Pelo menos a gente vai ter uma cobrança de falta pra fazer, velho. Neymar na cobrança. Falta e pênalti não mudou muita coisa, não, tá, rapaziada? Falta e pênalti é a mesma... Os caras rezando, mano. Então, vamos tentar ver se a gente consegue encaixar uma boa cobrança, velho. Sinceramente, graficamente, mano, nenhum jogo de futebol chega perto do que é esse FIFA 22 na nova geração, tá, rapaziada? É um negócio realmente absurdo, velho. Absurdo de verdade. A movimentação do Baneiro tá maneira, bem feita, né, cara? Olha a cobrança! Não, mas, porra, essa cobrança é uma foda, cara. Olha o chute do Neymar. Tá baixo, pai. Porra, cara, caralho. Os caras não acertam esse movimento de bater falta, cara. Todos batem falta assim. Pois é, cara. Porra, olha isso, cara. De verdade. Vamos lá, Ney. Pra baixo, pai. Olha a cobrança! Ai, derreia! E vocês viram a caída do derreia agora como foi massa? Deixa eu mostrar pra vocês. Mano, sensacional essa caída também nova. Repara no derreia pegando essa bola e encaixando ela, tá? Olha a caída nova do derreia. Olha isso, velho. É, isso é uma nova animação também. Nova animação também. Eu acho que é um bom momento pra gente mostrar um pouco a qualidade gráfica desse jogo, velho. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de... Vamos ver, velho. O quão detalhado e quão lindo é esse jogo. Caralho, essa tatuagem do Neymar. Aqui no Clube Show 5, velho. Então, Neymar... Olha a barba dele, cara. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo a barba, o corte de cabelo ali do lado? Olha a qualidade de detalhes. Mas a barba do Neymar não tem essa qualidade aí, não. Uma coisa que tá irreal aqui nesse Neymar é que o Neymar tá mais careca na vida real, né? Tem mais calvo. Tem mais entrada. Mas olha a barba dele, cara. Vocês estão vendo isso, cara? Que bagulho louco. Tá? Então, vamos mostrar aqui outros jogadores também. Mas assim, o Mbappé. O M, o M. Olha a qualidade gráfica do Mbappé. Todas as expressões faciais. Também foram acrescentadas novas expressões faciais nos jogadores, né? E lá na edição, dá um zoomzinho. Tem os fiozinhos de cabelo crescendo. Porque ele acabou de cortar o cabelo, né? Tem os fiozinhos de cabelo crescendo ali, olha. Na nuca dele. É muito louco. Uma coisa que foi acrescentada, que já tinha um pouco, mas foi melhorada, são a humanization, que eles falam que são a humanização dos jogadores. Então, olha, ele vai dar aquela costadinha no nariz, né? Enquanto o Neymar não tá cobrando a falta. Maneiro, né? Cheirada, né? Vários jogadores, assim, tipo, conversam entre si. Cheirada de foca. Falam aqui e ali. Então, várias situações dessas, você vai ver os jogadores conversando entre eles, ou fazendo algum gesto, ou arrumando o cabelo, ou fazendo alguma coisa. Algumas novas animações que foram adicionadas, né? Fechando o Ronaldo olhando pro telão. Depois vocês conferem com mais detalhes, rapaziada. Tipo, as fases e tudo mais, mas, cara, tá realmente muito bonito, tá? Tá muito bonito, de verdade. Eita, que é isso, cara? Essas emboladas do FIFA que são foda, cara. As fases, rapaziada. Tipo, as fases e tudo mais, mas, cara, tá realmente muito bonito, tá? Tá muito bonito, de verdade. Eita, que é isso, cara? O que o Rashford fez ali? Foi sacanagem, hein? Ai, 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 ai. Que é isso? Boa defesa. Vocês viram a inversão de bola anteriormente ali também, que fez o Bruno Fernandes? Foi um negócio muito bonito, cara. A gente queria mandar o lançamento desse. Olha que bolasso, olha que bolasso pro Neymar. Vamos, Ney. Ah, vamos, Ney. Boa bola. A marcação. Ah, difícil. Aí, acabou o primeiro tempo. De Maria, pra lá, pra cá. De Maria, pra cima. Ih, rapaz! Olha, que maneiro, cara. Maneiro isso aqui, né? De Maria, pra lá, pra cá. Ah, humilhou. Ih, rapaz! Corregou, mano. Nossa, entortei. Você é pai nem mãe, mano. Nossa! Não, eu quero ver o que eu fiz, velho. Nossa senhora, entortei o Pogboon agora, velho. Olha isso. O Pogba catou o cavaco, velho. Você é pai nem mãe. Se perdeu, se perdeu. Mano, mas a condução de bola tá muito melhor. Vocês vão sentir logo de cara. Se você manter a bola no seu pé, com o jogador habilidoso, igual a de Maria, por exemplo, é muito mais fácil. Vamos, Ney! Caralho! Nossa, não acredito. Foda esse chute, né? Como essa bola não entrou, velho? Vai de sacanagem, cara. Olha lá, Samu Mbappé. Botou na frente Mbappé. Aí não pega mais. Aí não pega mais Mbappé! Ai... Caralho. Porra, esse chute teleguiado do FIFA, cara. Botou na frente Mbappé. Aí não pega mais. Aí não pega mais Mbappé! Ai, tá de sacanagem. Que merda, cara. Ah, rapaz. Porra, caralho. É foda, cara. Meu Deus do céu. É foda. Não dá. Isso, rapaziada. Faz muito tempo que eu não jogo. Tentar puxar esse lance agora com o Hinaldo. Boa bola na frente. Trabalhou o Drexler. Pro cruzamento. Achando o Neymar. Cara, Neymar, olha lá. Você viu os contatos dos jogadores? Eu vou dar um replay também pra gente dar uma noção. Cara, parece que... Tive assim, esse lanceamento aqui. Olha lá. Você viu os contatos dos jogadores? Eu vou dar um... Parece que... O movimento que o jogador faz não é a força que a bola vai. Pô, aquele chute do Mbappé ali. Porra, caralho. Ele tá vindo reto assim. De repente ele vira e dá um chute reto lá no ângulo, assim. Um replay também pra gente dar uma noção. Olha lá. O Neymar disputando a bola com o Iabissaka, né? E aí eles acabam, tipo, se encontrando no ar. Eles caem, né? Olha que massa, ó. Então esse é o novo combate também de cabeça que tem. É... Fica muito mais real, né? Nossa, o Neymar passou-lhe o rodo na cabeça do... Do cara, mano. Vamos ver pro outro ângulo agora também pra gente ver, ó. Tendo um pouquinho mais de noção na câmera mais rápida, né? Na câmera normal. Olha que legal. Olha que legal. Ah, esse aí eu não tinha visto. Vocês viram ele agarrando a bola? Também nova animação. Tá vendo? O jogador fica meio louco. Os caras ficam apertando o tão. O jogador fica doido. Olha só como é que o goleiro vai ficar doido, ó. Olha que legal. Ah, esse aí eu não tinha visto. Vira ele agarrando a bola. Tá levantando e já soltou a bola. Tô tentando mostrar pra vocês bem aqui focado realmente no que acontece de novo, tá, rapaziada? Porque são pequenos detalhes, assim, que às vezes, tipo... Até eu nem tinha visto. Por exemplo, assim, essa pegada de bola do goleiro no recuo ali eu não tinha visto ainda não, tá ligado? Muito massa. Olha, eu vou produzir um vídeo, tá, rapaziada? Deixando só a gameplay seca rolando. Sem eu falar nem nada. A gameplay inteira. Então, fiquem ligados que vai sair no canal. Se você quer ver só a gameplay realmente do FIFA, ita, sem o nosso pênalti. Aí, a gente vai ter a chance agora de... Vem. Ah, meu parceiro! Olha essa mãozinha do jogador, cara. A gente vai ter a chance agora de... Vem. Ah, meu parceiro! Contra o Navas não! O Navas é gigante! Vamos! Aqui não, Bruno! Aperte o pênalti, Bruno Fernandes! Boa, Navas! Monstro, monstro, monstro. Lançamento na ponta. Tentar a bola invertida. Nossa! Boa! Cala! Vocês puderam ver também a nova rede, né? A física da rede também tá diferente aqui no FIU22. Ela tá mais solta e mais fluida, assim. Mais se há a animação da rede. E eu soltei o petardo agora num cruzamento sensacional, cara. Olha isso. Cara, essa nova dinâmica da bola realmente dá um novo ar pro jogo, tá ligado? A bola, ela vem diferente. Ela se comporta diferente no ar, né? Caralho, o foda do FIFA também. Até do PES, né? Quando a bola vem assim, é o chute automático, né? Pô, era pro cara ter dificuldade de acertar esse chute, né? É mais fácil. Quando a bola vem assim, é mais fácil. Tipo, a trajetória dela é mais real. E faz com que a gente consiga fazer gols assim. E foi um gol lindo demais. Eu quero ver em outros ângulos. Falei, 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 falei para caramba. E tem muita coisa que eu nem consegui mostrar ainda. Porque, às vezes, tipo, sei lá, até eu esqueço, né? Tem muita coisa que eu não consegui mostrar ainda. Porque, às vezes, tipo, sei lá, até eu esqueço, né? Tem muita coisa que eu esqueço. Mas o Sancho está tentando destruir a gente, mano. É, esse cara ficou diferenciado mesmo. Ele já tentou dar um driblezinho ali, que teve o pênalti. Encaro. Uh, essa passada foi sensacional, cara. Ney. Cadê? Encaro. Uh, essa passada foi sensacional. Olha como é que o jogador esbarra nele. Olha que maneiro. Bora, Ney. Ó, esbarra nele e quase cai, ó. Encaro. Uh, essa passada foi sensacional, cara. Que maneiro, né? É, eu passei o drible, rapaziada, e coloquei pra frente. O Neymar, automaticamente, o que ele fez? Ele jogou a bola por cima da perna do cara, tá? Se não, ó, tá vendo? Tipo, isso aqui eu não fiz um drible diferente. O que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz o drible, apertei o botão de correr, e o Neymar fez isso aqui, ó. Os jogadores estão mais gordinhos, cara. Vocês perceberam essa porra? Né? Até acabo me esquecendo. Ó, lembra que o boneco era mó linguição? Lembra que o boneco parecia um lagartichão? Os bonecos estão mais gordinhos, cara. Mas, ó, é bolaça. Vamos, Ney. Caraca, é esse domínio aqui. Porque, né, até acabo me esquecendo. Mas, ó, é bolaça. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Ha! Vamos, Ney! Vamos, Ney! Calma que o pai tá aqui! Caramba, velho. Neymar com dois gols decisivos no tempo. Vira pra cima do United na Champions League, hein? Olha lá. Neymar. A batida bonita pra atirar do goleiro, pra atirar o derréia. Caraca, outra coisa que o FIFA tinha que... Porra, caralho. Para de fazer isso. O boneco tá correndo e ele tá assim, ó. O cara tá de cara pro gol. Porra, né? O cara tá de cara pro gol. Olha lá. Neymar. Ó, ó, ó. A batida bonita. Porra. Pra atirar do goleiro, pra atirar o derréia. Nesse ângulo fica mais bonito ainda, ó. Toma o tapa. Toma o tubo. É isso, velho. Bom, outra coisa que vai ser mais comum a gente ver também no FIFA 22, é... Ele diminui a passada pra ele conseguir fazer com que o chute seja, tipo, por exemplo, assim, ó. É... Ele se encaixe melhor, pra que a animação do chute, ela saia de forma melhor, tá ligado? Então, dificilmente a gente vai ver um pé entrando dentro da bola. Ainda vai acontecer? Ainda vai acontecer. Mas com menos frequência, tá ligado? Então, é... O jogador, eles aceleram pra não passar da bola, pra pegar ela melhor. Eu vou tentar... Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse... Esse é o movimento aqui que é foda. Olha só. O jogador, eles aceleram... Pra não passar da bola. Porra, o cara não tem força pra fazer isso, cara. O cara, tipo assim, ele domina com o pé esquerdo e antes dele ajeitar o pé esquerdo, ele já... Ele não tem a... Ele não bota a força na bola. No pé, eles acontece isso, entendeu? O cara bota a força na bola. Se ele tiver sem correr, ele dá aquele passo pra trás pra poder lançar a bola. Caralho, tem umas porra que são maneiras no jogo, mas, caralho, tem outras que são terríveis ainda. O que tá acontecendo também, deixa eu ver se consigo ganhar essa bola pra mostrar pra vocês, o Neymar. É que agora o Neymar tá parado, né? Mas, por exemplo... Nossa, desviou! Olha só, caralho, tem muita coisa nessa jogada, hein? Olha só, olha só como... Primeira coisa, olha como o Neymar volta. Aqui. Não é aquela volta doida de girar. Ele viu a bola assim, ele voltou, olha só. Pra finalizar, né, no caso. Ele viu a bola voltando, olha como é que ele volta. A gente... Olha lá, olha lá, viu? Agora vamos lá. Tem muita coisa nesse lance aqui. Esse aqui eu achei maneiro. Tá acontecendo também. A gente vê se consigo ganhar essa bola pra mostrar pra vocês, o Neymar. Até aqui, tudo bem. É que agora o Neymar tá parado, né? Aí é foda. A bola desaparece e aparece do outro lado, ó. Tá acontecendo também. A gente vê se consigo ganhar essa bola pra mostrar pra vocês, o Neymar. Tava tudo maneiro, ó. É que agora o Neymar tá parado, né? Olha lá. A bola desapareceu e apareceu ali. É o Magic Ball do Neymar. Mas, por exemplo... Aí, olha a reação do goleiro. Achei maneiro isso, ó. Pode mostrar pra vocês, o Neymar. A bola tá indo pra um lado, bate no cara, o goleiro. Mas, por exemplo... Olha lá, olhando pra bola. Certinho. Caralho, é maneiro. Mbappé vindo, parecendo que tá sendo puxado. Cadê? Eu não vi o M. Não vi o M nesse lance. Não vi o M nesse lance. Não sei se o Neymar... Ah, é... Puta merda. Isso aqui eu já reclamo já há anos. Fico. Caraca, essa caranguejada pra trás, filho. Olha. Parece que ele tomou no Janover na bunda e tem alguém puxando ele. Olha lá. Ele tá de frente pra jogada. Deixa eu ver se consigo ganhar essa... Ó. Ó, ele tá de frente pra jogada enquanto tem o último jogador. Enquanto tem o último jogador, ele tá de frente pra jogada. Quando esse cara passar ele, ele vai virar de costas e vai ficar caranguejando. Pra ficar na linha de impedimento. Quer ver? Ó, ó, ó. A bola pra mostrar pra vocês. Ó, ó, ó. É caranguejada, ó, ó, ó. Por quê? Porque ele não pode ficar em impedimento. Será que o cara fez isso aqui na partida, Osaro? Será que na partida que vocês botaram lá 22 jogadores e o cara fez isso? Eu duvido. Que o cara ficou tomando Janover andando pra trás, caranguejando. Não existe isso do cara virar de costas. Nossa, Guizziu aí matou o goleiro. Três gols, o pai tá doido, velho. Ficou maneiro, assim. Maneiro, é bem feita. Deixa eu deixar pra vocês essa cena aí, que legal. A ceninha de todo mundo comemorando pra caramba. Até a criança. Caralho, é criança de colo correndo, viu? Viu? Tinha criança de colo correndo na torcida, mano. Com a comemoração. Ficou foda. Pra mim, comemoração tem que ser todas assim. Acaba aquela merda de comemoração. Nossa, Guizziu aí matou o goleiro. Olha como é que ficou maneiro. Três gols, o pai tá doido, velho. O Ney tá maluco, velho. Deixa eu deixar pra vocês essa cena aí, que legal. A ceninha de todo mundo. Mas eu achei o jogo um pouco escuro ainda. Vocês não acharam, não? Comemorando pra caramba. Até a criancinha ali no colo, velho. É, eu não consegui mostrar muito pra vocês a defesa dos goleiros, né? Porque os goleiros quase não trabalharam. Mas essa daí desvio matou completamente, né? Mas é legal, pô. Cara, o Hypermotion colocou muita... Cara, o FIFA tem uma coisa também irritante. Que é o jogador ficar controlando a bola com a parte interna do pé. Ele fica assim, olha. Ele bota a bola pra frente aqui, ele bota a bola pra cá. Tudo com a parte interna do pé. Não existe essa merda, cara. É ridículo isso. É, eliminação no São Januário. Mais de 4 mil novas animações. Só acrescentadas nesse FIFA. Deixa o jogo muito mais real, fluido. Essa é a palavra, tá ligado? Mbappé, pra quem sabe mais um. Olha aí o Drexler. Não consegue a finalização. A marcação nossa em cima pesada. Caralho! Olha o tiro do goleiro dele. Não consegue a finalização. A marcação nossa em cima pesada. Porra! Foi mais forte que o chute do Neymar. 90 minutos, já tá pra acabar o jogo. E olha como tá o... Olha lá, olha lá. De novo, caralho. De novo. Qual a dificuldade. Porra, de botar o cara pra controlar a bola com a parte interna do pé. Meu Deus, cara. Cara, porra, vocês enfeiam a porra do jogo. Em cima pesada. Olha isso, cara. 90 minutos, já tá pra acabar o jogo. Olha lá, olha lá. Parece uma criancinha retardada. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Porra, caralho. Tá ligado? O campo, na verdade, é o que eu queria falar pra vocês. O campo... Mano, o desgaste... Nossa, vou levar. Putz. Aí não teve jeito, cara. Mas o que eu tava falando, galera da edição. Então, bota aí um começo do jogo e agora do... A gente vê o... Porra, amor. Isso tem desde o FIFA 17, amor. Caralho. Desgaste no gramado que ficou... Mano, já tinha. Mas parece que tá mais aparente. O do pé, isso aqui é uma foda, né? O gramado começa feio e termina mais feio ainda. Gente, agora, né? Parece que eles tinham meio que removido um pouco dessa future. Agora acho que voltou um pouco mais com força, né? Eu sei que já tem isso aí faz tempo, né? Acho que desde o FIFA 17. Mas parece que nos últimos eu não tinha visto tanto, tá ligado? Enfim, vitória nossa. Espero que vocês tenham conseguido ver um pouco da gameplay aí, né, rapaziada? Cara, acredito que pra quem joga essa porra aqui... Principalmente pra quem joga assim igual o Mu, que joga só offline... Melhorou bastante, cara.